Agora são imagens exclusivas de um incêndio que há pouco destruiu uma casa no bairro Paulo Coelho Machado, na zona sul de Campo Grande, ali na saída pra São Paulo. E a gente esteve lá com os nossos repórteres João Paulo Gonçalves e Tony Balejo. Imagens exclusivas. Põe na quadrada, Opílio. Bairro Paulo Coelho Machado, estamos da rua Idaíldes e nesse momento está desabando ali, tendo incêndio nesta casa, quadra 8, lote 3, pessoas ali na esquina todas apavoradas, os bombeiros ainda não chegaram aqui no local, muitas pessoas, vamos tentar conversar com os moradores aqui da região. Bom dia senhor, o que aconteceu aqui? Não sei, nós estávamos aqui aí. Teve uma explosão, alguma coisa assim? É, ela saiu correndo, pediu socorro, mas... A gente nota ali, ó, o telhado, está desabando, a gente já escuta que os bombeiros estão chegando, mais uma explosão, explosão forte, as pessoas ali vizinha, do lado direito, preocupadas, a moradora ali da casa vizinha, a gente escuta a sirene dos bombeiros, e o fogo é forte, o incêndio é muito grande, está até perigoso, as pessoas ali, ó, na casa vizinha estão entrando, na residência, do lado esquerdo ali, os bombeiros estão chegando neste momento, rua Idaíldes, bairro Paulo Coelho Machado. A explosão teve alguns minutos atrás, neste momento chegam os bombeiros, a viatura aí, chegam duas viaturas, vamos acompanhar os trabalhos, aqui do lado direito, pode ser moradores desta residência ali, próximo ao carro, aí os bombeiros já se preparam para tentar conter as chamas, os bombeiros com o capacete, com as roupas adequadas, e o telhado está desabando todo, a gente escuta daqui, o incêndio de grandes proporções, está incendiando também a fiação elétrica, que a gente nota ali, e agora os bombeiros fazem o trabalho de conter as chamas, e daqui onde estamos, no meio da rua, sentimos, sentimos o calor, sentimos o calor das chamas, percebemos que a casa está totalmente destruída, o telhado desabou, e agora resta saber como esse incêndio teve início. Percebemos ali que ainda há muitas chamas, labaredas altíssimas, passa da altura da casa, incendiou a residência toda, pegou parte da fiação, e o telhado também, vocês podem perceber aí, que desabou. Aconteceu? Eu não sei, ela estava aqui no portão conversando comigo, daqui a pouco as crianças saíram gritando, que estavam pegando fogo, ninguém sabe o que aconteceu. Eu estava dormindo, ela começou a gritar, aí eu acordei, eu vi que estava pegando fogo no sofá, aí eu gritei, eu chamei minha mãe, ela chegou e não tinha como jogar água, que não tem mangueira aí na casa. Saíram correndo? Aham. Mas como que começou? Você chegou a ver? Não cheguei a ver, ela tinha visto. Você viu? Vi, só que quando eu já vi, já estava pegando fogo lá, e daí começou a dar capa do sofá, começou a pegar tudo fogo, aí a gente correu, chamou a avó, chamou a mãe. Estamos chegando aqui, a dona da casa está ali desesperada, está chorando, com certeza assustada, dá licença. O que aconteceu, senhora? Eu não sei, as crianças estavam lá dentro, e eu saí para ir na vizinha, não tinha um minuto que eu tinha saído, eu escutei as crianças gritando, eu voltei, e só vi o fogo, eu não sei a origem. Você não estava cozinhando, só estava fazendo alguma coisa? Eu tinha colocado uma água a esquentar só, mas não tinha dois minutos, não dava tempo de nada pegar fogo, eu não sei o que aconteceu. Aí os bombeiros retirando, um botijão de gás. Capitão, o que pode ter acontecido? Por enquanto ainda estamos terminando o combate, mas geralmente o incêndio de residência é a parte elétrica, pode ser um botijão, alguma velha esquecida, mas ainda vamos apurar com mais calma após o encerramento da ocorrência. E aí uma perda total, né? Sim, infelizmente a casa de quatro cômodos, todos os móveis da casa, o telhado, infelizmente para o proprietário, teve um prejuízo muito grande. É, graças a Deus ninguém ficou ferido, é como disse aí o capitão Pasto, né? Vai ser feita uma análise pericial para descobrir o que causou esse incêndio. Graças a Deus não houve feridos, perca total, né? Bens materiais, isso se recupera, mas sirva de alerta. Porque tem muitas casas que tem problemas com relação à fiação elétrica, muita gente vai emendando um fio no outro, achando que com isso está fazendo um bom serviço, na verdade está transformando a sua casa num local onde o risco é muito grande. Isso que sirva de atenção e de alerta para todos que estão assistindo o nosso programa. Sempre tenho entendido, né? Não, não tem perigo aqui, não. Põe mais um Tzinho, um outro Benjamim, mais outro, mais outro, mais outro na tomada. A resistência do fio fica muito comprometida. Tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. Tchau, tchau.